Os adoradores apaixonados que amam o Senhor aqui São de volta, último bloco do Antenados na Geral de sexta-feira Deixa eu lembrar pra você novamente que amanhã tem um cartaz aí, eu já pedi dez vezes o cartaz aqui Amanhã nós temos um evento muito legal que é o Crax da Paz, tá aparecendo na sua tela, tá bom? Vai ter carro de som, jogadores profissionais, sorteio de camisas oficiais dos jogadores dos grandes times do Rio de Janeiro Das 15 às 18 horas no clube de futebol Zico, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro Entrada franca, claro, você vai levar lá um brinquedo pra gente fazer, pra ter uma doação, não é isso? Passou o Ricardo, e um ou dois quilos de alimento, leva dez quilos se puder de alimento, não precisa Pra também fazer uma obra beneficente e você vai ver lá cantores, personalidades, pastores, eu, professor da Boas Novas A gente vai jogar um futebol lá, amador e depois os profissionais também vão fazer uma apresentação ali Vamos fazer um futebol, você tá convidado, vai ter louvor, carro de som, vai, se tiver um churrasquinho lá também A gente assa na hora, vai ser um negócio muito sensacional, tem uma cantina lá Vai ser uma tarde sensacional de confraternização, você tá convidado, pastor, leve os jovens Vai ser muito interessante Acho que é uma oportunidade também das pessoas, primeiro, a gente mostrar que igreja, nós estamos preocupados com a questão social Acho que isso é legal, a comunicação, a gente tem aí imprensa que já sinalizaram o secular que está presente Esse é um momento... Por que a gente faz agora? É tão difícil Pô, um montão de programação, porque é agora que a mídia esportiva não tem tanta pauta E a gente tem essa oportunidade de fazer essa comunicação Tem que ser inteligente, estratégico, claro E aí a gente tá dizendo que é igreja, ninguém vai esconder nada, vai ter cantores evangélicos, tá lá, rádio evangélica, TV, né, com direção evangélica Acho que jogadores em si também vão testemunhar de alguma maneira Mas nós temos alguns não-crentes também Que é sensacional Nós estamos vindo, ah, falando de tal crente, falando de tal que tá lá no folheto Não, ele não é crente, mas nós estamos convidando pra vir jogar futebol Ele não vai pregar, não vai testemunhar, não vai orar, não vai falar da religião dele, ele vai vir jogar futebol Então dizer que nós estamos preocupados também com essa questão social É uma convergência, um ajuntamento em prol do objetivo, né, quilo de alimento, Natal feliz, Natal sem fome E a forma de a gente participar socialmente e o ambiente da igreja, né, estar junto e conhecer outras pessoas E o ambiente propício pra evangelizar também Com certeza Os frutos das obras, mostrar que a igreja é bem inserida nesse contexto social Eu acho que a melhor forma de a gente falar, é a gente evangelizar, é a gente já pregar, por exemplo Essa comunicação que a gente tá fazendo, é preocupado em querer atingir, preocupado com o social E aqui, ó, nós somos crentes, cremos em Cristo, é uma música que vai, é um testemunho que acontece E o recado tá dado Convite feito, tá amanhã no Clube do Zico, a partir das 15 horas você é nosso convidado Deixa eu voltar pro jogo desigual Ele é flamenguista, ela vai se cair, né, jogo desigual? É crente, não tá certo não? Mas deixa eu voltar, deixa eu fazer essa pergunta como se fosse você Se fosse um filho ou uma filha de vocês Porque geralmente, a gente pensa, assim, geralmente o homem mais velho que a menina mais nova Mas às vezes pode ver o caso contrário também Se vocês tem um filho e tem uma mulher com o dobro Enfim, no caso de vocês, se fosse um filho ou uma filha Qual seria o sentimento de vocês nesse sentido? Na minha opinião, uma mente de 16 anos Ela é vulnerável a qualquer mente acima de 30 Uma menina de 16 anos, ela não tem experiência Ela não tem nem os anticorpos psíquicos pra fugir desse galanteio O cara vai chegar, é um manipulador, pra mim Ele vai, é desigual, é discrepante isso aí Entendeu? Pode acontecer I love you, aleluia E acontece, dá certo, mas são exceções Mas pra mim, é manipulação E o pai que permite isso Ele vai ter alguns sérios problemas futuramente Agora, se ele não for inteligente pra entrar numa situação dessa Ele também perde a filha Porque ela foge, ela fica de maior com 18 e mete o pé Então tem que ter toda uma sabedoria Tem que ter todo um aparato bem detalhado E claro que também a gente tem que... É, talvez não saiba Não tem, aqui ó Até falou assim Ela tá com... O pai ainda não sabe verdadeiramente a idade Acha que ele é mais novo Eu acho que existe até uma... Da filha, ah, não fala ainda Claro que a gente também tem que analisar É muito frio a gente falar É e não é Porque, por exemplo E tem estudos aí pros pastores Que também aconselho Que conhecem um pouco até de psicologia Que geralmente uma mulher Quando não tem uma presença paterna em casa É isso que eu ia falar agora Ela tem um namorado mais velho Uma fuga Ela quer ter um sentimento paterno Ela tá em busca do pai Com quem ela tem um relacionamento Então, tudo tem que ser levado também Às vezes um bom pai e ela quer casar também A gente não pode Porque tem que entender toda a situação E essa mente manipuladora, mais inteligente A gente aproveita daquela vulnerabilidade E leva pro sentimento Até em psicanálise A gente analisa o seguinte Que quando você tá tratando uma pessoa Ela vai ter esse amor paterno Porque você vai solucionar problemas E uma das fugas psíquicas É tentar, no caso, o lado doente dela É seduzir você Pra lhe impedir de prosseguir com esse tratamento Então, tende-se do paciente Inconscientemente Se apaixonar e se apegar E o profissional tem que fazer o corte Com inteligência Se esse profissional não for ético E não entender desses detalhes Ele acaba entrando em uma situação complicadíssima É importante que nós venhamos a abrir os olhos das jovens Adolescentes da igreja Eu tive uma irmã A minha irmã mais velha Ela casou com um rapaz não crente Um julgo desigual E acabou ele se envolvendo muito com a bebida Ele já bebia Não parou de beber nunca E chegou um ponto Quando ela já tinha dois filhos Estão vivos até hoje E ele faleceu de cirrose Mas antes de falecer Ela mandou escolher Entre ele e a cachaça Ele escolheu a cachaça Então, as jovens hoje Que podem acessar Projetos maravilhosos Como eu escolhi esperar Que ainda se aconselham com seus pastores Porque infelizmente Os adolescentes têm Essa tendência de não receber mais conselho Nem dos pais Nem dos pastores Então, se aconselham Não entrem no julgo desigual Porque o caso dessa menina Ela pode até ser Que ela se dê bem Pode até ser que dê certo Mas é um caso em mil A maioria é furada A maioria, seja de idade Seja de crente ou não crente Ou seja, até de dois crentes Um é adventista Outro não Um guarda o sábado Outro guarda o domingo Olha que confusão Entendeu? Até na mesma igreja O julgo para ser igual Eles têm que estar na mesma direção Levando a mesma carga Com o mesmo propósito Com o mesmo objetivo A situação, muitas vezes Não é tão simples assim A sociedade é a primeira coisa Que vai dizer Por que não pode? Acabou, pronto Já coloca alguma coisa Na cabeça dessas pessoas Com certeza Hoje nós vivemos Numa sociedade Em que tudo é permissível Tudo se permite acontecer Não adianta Ah, eu quero ser politicamente correto Mas eu faço as coisas por trás As escondidas Nunca vai fazer escondidas Tem sempre alguém vendo É o mesmo que vai dizer Por que não pode Dois homens e duas mulheres? É isso aí A mesma coisa Você quer ser politicamente correto Ah, mas qual Aí tem outra pergunta Qual o problema? O problema vai vir mais tarde O problema vai acontecer Qual é a situação dessa família? Esse rapaz deve ser ele Que está vivendo essa situação De estar namorando uma pessoa Com 16 anos Ele é um cara mais velho E quer saber qual é a situação Que vai acontecer mais tarde E há problema para os dois Porque ele está se dando bem agora Só que essa moça Ela vai amadurecer Ele vai envelhecer Haverá ruptura Eu, por exemplo Tenho 43 anos de idade Há uns 25 anos atrás Que é mais ou menos o tempo Que eu tenho de crente Eu vi um caso assim Super maravilhoso Cara jovem Saradão Ela, uma Assim, uma coroa Toda Interona Madurona No auge de mulher Casaram 20 anos depois Ela tornou-se uma senhora de 60 Ele estava com 40 No auge E ela Mentalidade de senhora Corpo de senhora Caminhar de senhora Reflexo de senhora E divorciou A sociedade hipocritamente aceita isso Porque o divórcio é tranquilo Trocar de mulher Trocar de parceiro É super tranquilo Vamos viver o momento É como o senhor Havia falado Tem situações Tem situações hoje Que você vê no dia a dia Que poderiam ser Evitadas Mas o ser humano Parece que usa uma viseira O ser humano usa uma viseira Ele quer pagar Para ver o que vai acontecer O ser humano é cavalo Às vezes Não é burro Isso é cavalice Ele quer aprender Com os próprios erros Não com os erros dos outros Eu vou aprender Com os meus erros Claro Há situações em que você Tem que aprender Com os seus próprios erros Durante a sua vida Mas se eu puder Me espelhar Na experiência De uma pessoa mais velha Na experiência De uma pessoa mais inteligente Do que eu Por que não? Temos que usar um pouco De sabedoria Mas o que os pais Hoje estão plantando Dentro das suas casas Com seus filhos E com as suas filhas Essa situação Complicada É por isso que A Bíblia fala muito Sobre sabedoria Fala sobre inteligência Mas fala mais Sobre sabedoria Porque a diferença É muito grande A inteligência É o cara que erra E aprende com os próprios erros Não, eu errei Eu aprendi Eu sou um cara inteligente O sábio Aprende com o erro dos outros E ouve um conselho Ele não precisa errar Para aprender Tu errou? Então beleza Eu vou para o teu caminho Esse é um sábio Ele não precisa Cair de cara no chão Para aprender Que não pode ir por esse caminho Já o inteligente Também vai aprender Mas ele vai Sentir a dor Como aconteceu ali Não vem agora Mas aqui Já imaginou O que é para uma mulher De 60 anos Ter um divórcio? Então não está agora Bonitão Porque durante metade Da minha vida Eu estava com um garotão E na outra metade Não vai estar com ninguém No caso dessa pessoa Ela teve até Pensamentos de suicídio Por conta da depressão Que entrou Acontece Que era tudo muito lindo Tudo muito maravilhoso E aí a mãozinha dada Já não vai tanto Já não está mais junto Então Essa questão Essa questão de idade A gente tem muita percepção A gente consegue visualizar Na questão da aceitabilidade também O pessoal adolescente Aquela coisa de 12 anos Com 17 Que também já é Aquela coisa de estar fazendo O par do grupo Existe essa questão de disparo De idade Existe a questão Esse fenômeno Da menina nova Com o homem mais velho Ele é muito maior E mais real Do que o contrário Porque a mulher Ela é muito africana Ela é muito presa A questão da segurança A mulher visa muito isso A questão da segurança Principalmente a financeira Do afeto Se já não tem a presença paterna Que nós já falamos Ela vai em busca desse pai E aí geralmente Ela pode estar em busca Mesmo tendo essa afetividade Mas ela está buscando A segurança De repente Esse 32 anos Tem um carro As menininhas Olha o carro dele Olha o emprego Já vem mais estabilizado De repente é um militar Não sei De repente é um jogador De futebol famoso É um jogador de futebol Olha assim E acha Se ilude Não é dos craques da paz Mas está lá na Europa É uma ilusão né Porque 90% De jogadores de futebol Ganham um salário mínimo Isso é uma coisa Que pouca gente sabe 10% ganha mais de um salário E 3% é chamado Alto rendimento Que é o time grande 3% só Mas são os 3% Que dão o do na mídia O mundo é assim Vê quem tem dinheiro Quem não tem A maioria não tem Mas a gente chegou Ao minuto final Pastores Muito obrigado Pela presença de vocês Aqui no Atenado na Geral Falamos sobre vários assuntos E achei muito interessante Do jejum E principalmente esse Do jogo desigual Que geralmente A gente não fala muito Sobre como pastores Entendem a disparidade De idade No relacionamento Entre duas pessoas Foi muito bem colocado Achei muito interessante Essa nossa abordagem Só pra gente terminar Bota mais uma vez pra mim Amanhã eu te espero Vou estar de chuteira De caneleira De capacete Espera literalmente Vamos estar lá Tá bom No campo No clube de futebol Zico A partir das 15 horas Pro Craques da Paz Você é o nosso convidado Louvor Vai ser uma tarde De testemunho De futebol De você botar Filantropia também A fé virar obra De fato Você ajudar Com o quilo de alimento A ajudar Todos os projetos Que vão ser Todos vão ser falados Também lá Descorridos Pra você aprender Um pouco mais Sobre o desempenho Do Craques da Paz Pastores Obrigado Professor Ricardo Amanhã conte conosco Do William Tamo lá junto Me dá depois Os toques de posicionamento Lá aqui Vai dar tudo certo Obrigado pela sua audiência Um bom fim de semana Deus te abençoe Até o próximo Antenados na Geral Tchau, tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau